E agora, viu, Tainá, darei uma informação que eu estou guardando desde a estreia do bastidor em CNN. Só que nós tivemos tantos bastidores que eu não consegui contemplar essa informação. Pois bem, estamos falando de Rodrigo Pacheco e 2025. Para 2025, Rodrigo Pacheco deixa o cargo de presidente do Senado Federal e aí você tem uma disputa que deve se desenhar nos bastidores. A oposição já lançou Rogério Marinho naquela altura do campeonato, não conseguiu elegê-lo. Teve a reeleição de Rodrigo Pacheco. E você tem partidos da base que tentam construir uma candidatura. A candidatura hoje mais forte é de Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que já foi presidente do Senado Federal. O PL, partido de Jair Bolsonaro, avalia que seria uma perda de tempo lançar um nome, porque ele vai perder diante do apoio ao redor de Davi Alcolumbre. Então, iniciou-se uma negociação de bastidor para que o PL e Jair Bolsonaro apoiem Davi Alcolumbre para a disputa de 2025 para a presidência do Senado Federal. Mas aí tem um complicador nessa negociação, que é o seguinte, o PL quer uma contrapartida. Apoia Davi Alcolumbre para 2025, mas lá em 2027 quer o apoio de Davi Alcolumbre para um candidato do partido. Lembrando, 2027, depois das eleições de 2026. Há uma avaliação por parte de aliados de Davi Alcolumbre que isso é muito arriscado, prometer um apoio lá para frente, porque não se sabe quem será o presidente da República. Vai que chega lá na frente, Davi Alcolumbre quer ser candidato à reeleição, essa é uma possibilidade, ou ganha, por exemplo, a reeleição de Lula. Como ficaria o partido Davi Alcolumbre e União Brasil? Apoiaria um candidato de oposição ou apoiaria um candidato do governo? Então, a negociação agora está travada neste ponto, mas há uma possibilidade de nós termos uma candidatura única de Davi Alcolumbre na sucessão de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco já deu sinalizações de bastidor que apoia o nome de Davi Alcolumbre, o Palácio do Planalto também apoia o nome de Davi Alcolumbre. A questão aí é uma queda de braço, PSD aceita abrir mão, PSD de Rodrigo Pacheco. É o União Brasil e o MDB. O MDB queria lançar o nome, mas estava em dúvida. Houve até uma sinalização, uma articulação, né, Tainá, da possibilidade de filiar Davi Alcolumbre ao MDB, e aí você teria uma solução. Para quem? É, para Davi Alcolumbre e para o PSD. O pessoal do MDB não quer. Não somos barriga de aluguel.